Então você tem um hino que tem um título de soar a trombeta, eu nunca vi uma trombeta tocando tão baixinha assim, é tudo muito forte, é, né, é a energia. Você tem uma figura coxinha em 126, é bastante coisa, né. Quando você lê a primeira frase aqui, ouve-se em toda parte anunciar. Pra se ouvir em toda parte, tem que tocar esse hino muito baixinho? Não. Ele é um hino mais forte. Ninguém anuncia nada, em toda parte, baixinho o volume, quietinho e devagarzinho, não. Já é chegado o reino de amor, então você tem que imaginar essa letra, Cristo é potente pra salvar. Percebe que é uma letra que traz essa energia pro hino. Faz a introdução agora, pensando em tudo isso. Soa a trombeta, ouve-se em toda parte anunciar, a colcheia ali valendo 126, então é um hino que precisa de muita energia. Chega no couro, é a coisa mais linda do mundo. Eu amo esse hino, esse não me causa arrepios. Esse contralto. Toca só a introdução, então, pensando em tudo isso. Vai lá. Lindo. E a última nota tem que ser mais longa. Toda a última nota da introdução tem que ter pelo menos uns 2 a 3 segundos de tempo ali, num volume bom, antes de abaixar. Eu vejo muito organista, às vezes, com a ansiedade mesmo. A gente tem essa ansiedade na introdução. Uh, abaixa com tudo. Mi, do, la, si. E já acaba. Coitado desse si. Então, você pode fazer um baita de um si, tá? De três tempos ali. E depois do terceiro tempo, você começa a abaixar. Faz de novo a introdução, deixando esse si mais encorpado no final. Lindíssimo! Tchau, tchau!